E é muito bom saber que também existem tantos exemplos do bem na nossa comunidade. Hoje nós vamos conhecer uma associação que reúne mil pessoas para fazer o bem. É a Associação Gessé, em Arasatuba. O meu querido Flávio Zani foi lá para conferir de perto todo esse trabalho e o resultado a gente confere agora. Vamos lá, Flávio! Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A oração na casa da Cícera e da Vitória faz parte de uma ação de voluntárias da Associação Gessé, de Arasatuba. O momento de conforto e encontro com a Palavra de Deus ameniza as adversidades do cotidiano difícil destas famílias. A Regina e a Kátia também entregam cestas básicas que garantem alimento para estas pessoas. Essa cesta vai te ajudar de que forma? Vai me ajudar, sim, a alimentar meus filhos. Você tem quantos filhos? Quatro. Para muitas famílias, esta cesta básica será a única fonte de alimentos durante o mês. Cícera e os quatro filhos dependem desta doação para terem o que comer. E para que as famílias sejam atendidas, mais de 120 voluntários doam tempo e amor. É o caso do Sr. Alcides, que monta as cestas básicas com doações que a Associação Gessé recebe da comunidade. Qual que é a importância do trabalho voluntário, primeiramente para a sua vida? É muito bom e é uma distração também. E meu pagamento está lá em cima, no céu. Lá é que eu vou receber. Não é nada aqui, né? Todos os bens que você faz aqui na terra, você recebe lá. Na sede da associação, costumam chegar também doações de roupas e calçados. Estas mulheres separam os itens e organizam nas prateleiras, para que as famílias carentes possam escolher e levar. Tudo sem pagar nada. Na minha comunidade, Nossa Senhora de Guadalupe, que eu moro no bairro Lago Azul, eu faço parte do Pastoral do Batismo. E eu fui convidada por uma amiga que faz parte da Gessé a vir aqui voluntariamente. Aí eu vim uma vez e me apaixonei. Me encantei mesmo assim. É muito gratificante. Doar sem ver a quem, né? A gente não sabe quais são as pessoas. Essas pessoas que doam também são perfeitas, porque elas estão doando e não sabem para quem vão doar. Mas sabem que daqui vai para um lugar legal, vai para uma família carente, muitos desempregados, muitos precisando com filhos pequenos. Então, assim, doar é um gesto de amor, né? Mas a gente doa com coração. E a gente é retribuído por Deus, pelas bênçãos que a gente recebe. Alimentos, roupas, brinquedos, itens hospitalares, medicamentos. A Associação Gessé pode ser considerada um grande centro de distribuição. Uma ponte entre quem pode doar e quem precisa de doação. E qualquer família pode ser ajudada, sem nenhum preconceito. Não importa de onde a pessoa venha. Inclusive, um dos propósitos nossos é que, no primeiro momento, sem nem ter visto a pessoa, ela seja atendida. Para continuar o atendimento, ela tem que ser depois cadastrada, visitada. Mas não importa a cor, credo, religião, atividade sexual, gênero. O que ela faz passa a ser muito mais um problema dela. É lógico que algumas regras sociais ela precisa cumprir, né? Porque a pessoa também precisa se ajudar. Mas, independente de onde ela esteja frequentando, o que ela esteja fazendo, ela vai ser auxiliada, ajudada e abençoada pelo nosso trabalho. A Associação Gessé existe há mais de 30 anos. O trabalho voluntário aqui ajuda, todo mês, 300 famílias, de praticamente todos os bairros de Arassatuba. Uma dose de amor e compaixão que resgata a dignidade de pessoas que precisam muito de ajuda. O trabalho começa, na verdade, com voluntários, né? Pessoas estavam no grupo, por conta própria começaram a ajudar voluntariamente. Nasceu a Associação Gessé, pessoa jurídica, o trabalho aumentou. E aí nós percebemos que ou se teria uma folha de pagamento inimaginável e, entre aspas, impagável com o tempo, ou nós começaríamos a envolver pessoas. Cada um tem uma sua história. Eu tive uma depressão, eu perdi meu sobrinho. E aqui eu fui acolhida. E assim, ser voluntária, então, foi a melhor coisa. Por quê? Porque a gente não está vendo as pessoas. Aqui todo mundo tem seu espacinho pequeno para vir aqui se doar. Ai, que gostoso se doar. E é assim, é uma família maravilhosa. Aqui é assim, é uma família de abraço, de oração, de sorrisos, entendeu? Então, aqui é um pouquinho de tudo. E daqui a pouco, vamos acompanhar em detalhes a chegada das voluntárias nas casas das famílias cadastradas na associação. Vamos agora continuar vendo o trabalho da Associação Gessé em Araçatuba. Nós vamos acompanhar a entrega de censas básicas para famílias que são cadastradas na associação. Presta atenção, ó, vem cá, vem cá. Presta atenção, porque esse trabalho é lindo. Vamos lá, mostra. As doações que chegam até a Associação Gessé são separadas e organizadas por voluntários. As mulheres cuidam das roupas e calçados. E o Sr. Alcides monta as cestas básicas que serão levadas para as famílias. O Sr. Alcides, quantas cestas básicas você costuma montar por dia? As 40 cestas. 40? É, das 1h até as 4h da tarde. Quer dizer, o senhor fica à tarde aqui montando 40 cestas? Segunda e quarta. O voluntariado é a essência do trabalho. A essência do trabalho, lógico, é o pobre, é o necessitado. Mas sem o voluntariado, nós estaríamos atingindo, talvez, sei lá, 10% do que nós estamos atingindo hoje. E para toda a entidade, não importa de qual a denominação, não importa qual o trabalho, né, com autista, com os velhos, com criança, com pobre. O trabalho voluntário é o que vai fazer com que essa entidade possa atingir mais e mais pessoas. Hoje, vamos acompanhar a entrega de duas cestas básicas para famílias do bairro São José, em Aracatuba. A Kátia e a Regina iniciam o trabalho na casa da Cícera. A dona de casa tem quatro filhos e quase nenhuma renda mensal. A cesta básica traz alívio para o mês. Pelos próximos dias, o alimento nesta casa está garantido. Qual que é a importância desse trabalho da associação para a sua família? Ah, é muito bom, sabe? Ajuda a gente e Jesus também ajuda eles, né, entregar as coisas para a gente. Essa cesta vai te ajudar de que forma? Vai me ajudar, assim, a alimentar meus filhos. Você tem quantos filhos? Quatro. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso trabalho não é só essa cesta básica, né, nós não somos entregadores de cesta. Nós, assim, trazemos a palavra, né, a palavra de Deus que fortalece eles, que dá um ânimo novo, né, que dá coragem para vencer, porque a luta deles é muito grande, né. Então, assim, eu acho muito importante, assim, não só o alimento como a palavra de Deus, que é o nosso intuito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Na casa da dona Vitória, a cesta básica também é muito importante. Doente, ela e o marido vivem com o pouco dinheiro que vem da reciclagem. Sem a ajuda da Associação Gessé, a situação estaria ainda pior. Nossa, fiquei muito contente de receber. Para mim é muito bom, graças a Deus que vocês me ajudam. Só Deus, né, que é pai maravilhoso, que ajuda vocês cada vez mais. Que horas que vocês têm me servido, hein. O nosso trabalho também funciona como uma assistência social, orientando coisas do dia a dia, como higiene, ordem na casa, cuidado com os filhos, educação das crianças, né. Tem muita orientação que, às vezes, nós levamos além da cesta e além da palavra. Obrigado. 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 Obrigado.